Como chegou na sua vida? Me conta aí esse seu caminho. Então, no final dos anos 80, eu era no Sindicato dos Radialistas, né? E tinha um pessoal que eu conhecia e recebi a grande notícia da minha vida, através de um colega. E ele me falou que ia haver um curso de dublagem, patrocinado pelo próprio sindicato. E aí fui me formar, acabei fazendo o curso, se não me engano foram quatro meses. E acabei me formando. Eu tenho até um diploma em casa até hoje, né? Do Marcelo Gastaldi e do Osmiro Campos. Fizeram Chaves, né? Trabalharam no Chaves. Quando eu conheci os dois... O Marcelo já conhecia, porque ele participou de banda, que eu lembro, que tocava Beatles, né? Na antiga TV Tupi. E ele era já na televisão, o Marcelo. Não tinha essa noção de que ele dublava. Naquela época não se explorava tanto. Mas aí fiquei realmente desonjado de receber da mão dos dois. E pude bater um papo e posteriormente fui trabalhar com ele, porque ele tinha uma empresa, né? A famosa Maga, né? Marcelo Gastaldi. Que era dentro do SBT. E posteriormente passou lá pra Machimelo. Sim. No aeroporto. E aí trabalhei com ele, trabalhei com Osmiro. E aí foi o processo normal. Naquela época o trabalho, a grande quantidade de trabalho estava no Rio de Janeiro. Que a Hebert Riches... Dominava, né? É. E era próximo da Globo. Se não me engano, até no mesmo prédio. Até no mesmo prédio. Então, era questão de descer alguns andares ou subir. Pro trabalho. Então, estava tudo muito concentrado lá. Então, nós tínhamos algumas casas aqui que tinham distribuidoras, como a Alamo e tal. Foi onde eu comecei meu trabalho. Foi na Alamo. Através da minha querida Nair Silva. Começamos. Né? Nair. E, então, estagiamos lá, né? A gente sentava no sofá e vem de desfilar os nossos ídolos, né? Alete Montenegro, Borges, como eu já citei. Jessi. Jessi Fonseca, Isaura Gomes. Nossa! Líbero Miguel, que era o marido da Nair. Enfim. Aldo César. Tantos outros, né? Até é ruim a gente falar, porque acaba esquecendo alguns. Vai faltar alguém, né? Verdade. E aí vem esse estágio e vem aquela primeira oportunidade de fazer um pequeno papel. E aí, naquela época, na Alamo, já tinham algumas séries japonesas, né? Vários animes, né? E já participando, fazendo uma pontinha aqui, outra ali. E entrosando com o pessoal. E veio desenrolar, porque a dublagem é isso. É isso. E aí, eu vou falar. A CIDADE NO BRASIL